E na verdade é que eu sou tão forte quanto eu pensava E aí Mike! Fala Vinícius! Só quero te dizer que forte não sou! Aí, 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 aí! Arriba, arriba! Mas a verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava Minha voz vale, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora, morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem seu amor nessa casa Arrependido de todos os meus erros Te suplico, por favor Que não me odeie nem me abandone Porque forte não sou Me diz que vai embora Porque não aguenta mais Essa amarga solidão Que já não sou romântico como eu era Antes de te conquistar Que me esqueci dos pequenos detalhes Que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei Ao sair, ao sair, feche a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz vale, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora, morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem seu amor nessa casa Arrependido de todos os meus erros Te suplico, por favor Que não me odeie nem me abandone Porque forte não sou Fui